e olha só gente aqui ó o pôr do sol ali ó três é um passando essa ponte aqui dá o quê uns dois quilômetros olha essa ponta essa ponte aqui dá dois quilômetros e treze dois dois mil metros dois mil e trezentos metros quilômetros mil metros né olha olha que legal legal isso aí ó ó o trem passando lá e o barqueiro para sair também olha o pôr do sol aí ó ó ó olha que maravilha e esse e esse trem aqui ó ele vai de uma ponta a outra daqui a pouco ele vai sumir aquela máquina aquela e vai aparecer outro aqui no meio ó ó olha que lindo aí ó isso aqui é a ponte do rio tocantins Marabá aí ó e aí oi a onda aqui ó a onda aqui do do Barco aí ó ó e aí ó cê é um barquinho olha que lindo aí ó isso aqui é Marabá Pará gente e olha só que o a máquina vai lá na frente e aqui ó aqui ó apareceu outra máquina ali ó e olha no meio é uma máquina aí ó tá um pouco escuro já lá tá claro não vê direitinho aqui ó daqui a pouco aquela primeira máquina lá e ela vai sumir e aí ó a primeira máquina vai chegando lá no final da ponte onde vai lá ó é uma nuvem bem bonitinha lá então aquela primeira máquina já tá sumindo ali onde vem aqueles caminhão ali com a luz acesa ó e é onde tá a segunda máquina ó ó e a outra máquina já tá lá atrás dos matos lá já ó ó e ali a segunda a segunda a segunda já passou o meio da ponte lá ó ó e aqui ó já apareceu outro aqui ó o opa ó ó cadê ali ó apareceu outra é a terceira máquina aqui ó ó e aqui já é a terceira máquina a segunda já passou lá no meio e a primeira e já sumiu e a terceira vale quase no meio já ó ó ó ó e aqui finalizou aqui ó ó e são três máquinas ó ó e aí que linda aí ó ó e aí que maravilha ai ó ó e aí e aí olha só a remarpeca aqui no Rio Tocantins aí amanteceu ó que lindo gente ó maravilha ó ó que eu peguei aqui ó um manzinho aqui ó ó ó escander aquela até ó ó já é noite aí ó ó ó que bacana aí, gente. Uma hora e meia pra pegar um mandi aqui, ó. Olha só, gente. Pesca aqui no rio Tocantins aqui, ó. Em Marabás. Ó, os patados encantando. Pôr do sol lá, ó. Pescando aqui, ó. Olha o que eu peguei aqui, ó. Um mandi. Isso aqui tem um esporo. Esse porão aqui, eu tenho que tirar com alicate. Olha que lindo aí, ó. Aí sim. Esse é show.